Parei aqui, tudo que eu estou fazendo no laboratório é em caráter de urgência. Inclusive o vídeo que a gente ia publicar hoje vai ser publicado no domingo, muito provavelmente, ou na semana que vem, para dar espaço a esse vídeo aqui que é de extrema importância. Eu vou até sentar aqui e eu recomendo você sentar também, porque senão você pode cair, cara. E eu preciso da tua ajuda para fazer esse vídeo chegar o mais adiante possível para a gente conseguir fazer barulho no mercado fotovoltaico para ver se esses nossos governantes acordam para a realidade e não pense só no próprio nariz. E olha, esse vídeo aqui pode ser que seja um vídeo que possa me dar problema, mas mesmo assim, por gentileza, faça chegar o maior número de pessoas possível. Sabe por quê? Olha a notícia que eu estou lendo aqui no Canal Solar. Recebi isso aqui no WhatsApp agora de pouco. Duas pessoas mandaram isso para mim no WhatsApp e eu resolvi gravar o vídeo. Olha a notícia que a gente tem aqui. Deputados aprovam urgência e projeto que visa limitar a AGD será votado em plenário. Olha isso aqui, gente. A Câmara dos Deputados aprovou na noite, sempre na noite, sempre na calada da noite, na noite desta terça-feira, dia 27, em regime de urgência, aliás, o regime de urgência para um projeto de lei que visa impedir o crescimento das usinas de micro e mini geração distribuída e do mercado livre de energia no Brasil. Inclusive, eu estou deixando aqui um print na tela, aqui de parte dessa matéria. Vou deixar o link na descrição do vídeo da matéria e também da proposta, a PL 4831 de 2023, que tem como objetivo limitar em até 10% a inserção da geração distribuída na área de atuação das distribuidoras, das concessionárias de energia elétrica. De modo que, após o atingimento deste limite, as concessionárias não fiquem mais obrigadas a fornecer pontos de conexão para novos consumidores. Ou seja, se isso for aprovado, na Enel São Paulo, onde há concessão aqui, simplesmente atingiu 10% de conexões de usinas GD, seja micro ou mini, mini ou micro, tanto faz, ela não vai ser mais obrigada a liberar, a aprovar orçamentos de conexão. Nós já estamos vendo aí várias reprovas de projetos fotovoltaicos on-grid, certo? Porque está falando-se, alegando-se de fluxo reverso de energia. Nem tem uma lei para isso. A hora que aprovar isso aqui, aí o negócio vai complicar. Daqui a pouco eu vou falar para você parte da solução ou a solução que nós vamos ter para isso, caso venha a acontecer. E olha, eu não duvido que isso aconteça aqui no Brasil não, viu? Só dessa maneira para conseguir parar as coisas, né? Olha só, o documento também busca limitar o mercado livre de energia a 30% do uso da rede de distribuição, inviabilizando inclusive as renovações de contratos, ou seja, vai inviabilizar até contratos já existentes. Eu nem consigo mais renovar, então, se isso for aprovado, certo? O texto é de autoria do deputado federal João Carlos Bacelar, acho que é assim, né, que se pronuncia, o PL da Bahia. Aí o Canal Solar comenta aqui o seguinte, olha, o Canal Solar não só noticiou a iniciativa do deputado em outubro do ano passado, como também destacou que a justificativa do parlamentar para a apresentação dessa proposta era que o crescimento desses dois mercados poderia ferir de morte, olha isso, gente, as concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica, né? E olha aqui, para a gente fechar aqui esse nosso vídeo noticioso e nada bom hoje. O que é um regime de urgência? O regime de urgência é um mecanismo bastante utilizado no contexto legislativo para permitir a aceleração de uma análise, discussão ou votação de propostas e de projetos de lei. Na prática, trata-se de uma ferramenta utilizada em situações em que é necessário tomar uma decisão de forma rápida. A necessidade de um requerimento de urgência pode surgir devido a eventos inesperados, crises, necessidades de atender a demandas urgentes da sociedade, entre outros motivos. Mas aí, para atender a sociedade, para atender o nosso cidadão, nada lá rola com urgência. Agora, para atender aí os grandes lobbies, aí tudo rola com urgência, né? Complicado demais isso. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa iniciativa. Está indignado assim como eu estou? Claro que nós temos solução para isso. Caso isso venha a acontecer, nós já temos aí vários inversores híbridos on-grid que pode trabalhar isolado da rede elétrica com banco de baterias. Esta vai ser a solução que nós teremos aqui para utilizar dessa forma. Eu já uso desse jeito. Eu já tenho 30 kWh de bateria LifePO4 aqui com inversores híbridos de diversas marcas, tá? E para mim está tudo ok. Mas olha, escreve o que eu estou falando aí. Isso daqui for aprovado e as pessoas começarem a buscar alternativas no off-grid, vão aprovar alguma lei para dificultar o off-grid no Brasil. Baterias, híbridos on- e off-grid que tenha limiter, vão começar a arrumar alguma coisa, vão criar alguma coisa. Mas lá atrás, quando eu trouxe aqui no Brasil, aqui no canal falando do fim, que poderia ser o fim da energia solar fotovoltaica no Brasil, e que foi muito polêmico esse vídeo, eu já disse também, e sempre falei no off-grid, a única forma de parar é se criar em algum projeto de lei, alguma coisa para dificultar, para evitar a venda, evitar que esses equipamentos entrem no Brasil. E aí, olha, a gente está vendo isso acontecer com o lado do on-grid, e nada impede desses nossos parlamentares fazerem isso. A gente está vendo aí que, cara, é tenso a situação. E aí a preocupação aqui é que vai causar a morte de empresas de energia, é o que está dizendo aqui, não sou eu que estou dizendo não, está dizendo aqui foi o que ele disse, ferir de morte as concessionárias do serviço público. Mas e aí, não corre o risco também de ferir de morte grandes empresas que estão estabelecidas aqui no Brasil e que geram muitos empregos voltados no GD? E aí, fica a reflexão aí para a gente. Mais uma vez, eu convido você a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, convido você a deixar aqui no campo de comentários o que você acha disso. Vamos criar um movimento para ver se a gente consegue fazer barulho. Eu acredito que o setor fotovoltaico vai se mobilizar sim, para que isso não aconteça, porque, olha, sinceramente, se isso acontecer, é complicado demais e, olha, vai... Muita empresa vai falir e vai complicar demais o setor fotovoltaico, né? A gente tem uma agenda para cumprir de reduzir a emissão de gases de efeito estufa no meio ambiente. E uma das formas é com energia renovável, energia fotovoltaica. Mas, desse jeito que está aqui, eu acho que a gente não vai conseguir cumprir isso, não. Beleza? Conteúdo aí de extrema urgência. E peço mais uma vez, ajuda a compartilhar isso com mais pessoas. Vamos fazer barulho aí para ver se a gente consegue mudar essa situação aqui. Beleza? Um vídeo como esse, pegando muitas visualizações no canal que nem o meu, que tem influência, acredito que vai ajudar de alguma forma. Claro que eu estou correndo um grande risco, né? Quando a gente mexe aí com o governo, o negócio é complicado. Mas eu peço a sua ajuda para contribuir aqui, para que a gente consiga trazer sempre conteúdos de qualidade e manter esse canal em funcionamento, independentemente dessas... Como é que eu posso dizer? Acho que poderia ser dessas falácias aí que querem fazer, dessas situações... Meu, eu não estou nem conseguindo pensar mais do que falar, tá? Então, é isso aí. Aqui do lado, mais conteúdo como esse para você continuar aqui no canal. Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios aqui no Responde aqui do canal. Fui!